Na base de 100 ml de detergente de coco, meio copo de água quente, uma tampinha de água oxigenada, volume 30 a minha, mas pode ser a 40 ml, mistura bem, colocando dentro do detergente, dá uma sacudida, uma sacudida, e vamos ver o efeito, uma dica pra vocês, vamos ver o efeito, ó como está a minha panela, ó pra isso, vamos apiar, essa misturinha é milagrosa, colocando aqui, molhando a bruxa, ó que maravilha, e aí Tchau, tchau. Ó, apenas com dois ingredientes. Bem, você já aproveita, já deixa o seu gostei, se inscreva, compartilhe, ativa o sininho, tchau.